Eu sempre gostei de NBA, né, de basquete, né, e a gente acompanhava quando a gente estava concentrado, normalmente era de sexta, sábado ou de terça, sempre caíam os jogos da NBA, e ele também sempre gostou, e a gente conversando assim, ele falou assim, pô cara, vamos um dia fazer uma comemoração que fique marcada pra história. Eu falei, pô Ronaldo, mas é meio complicado, né, sei lá, ele falou assim, cara, a gente não gosta de NBA, olha aí como é a entrada dos caras, quando eles entram, quando vai anunciar os times, por que a gente não pode fazer isso aí? E aí a gente só dá só uma incrementada, aí eu falei, cara, legal, bacana, bora fazer, aí a gente fez, fizemos uma vez, fizemos duas vezes, o negócio pegou, quando a gente viu, estava todo mundo já fazendo, e realmente, pô, pra você ver, eu falei assim, cara, o cara tentando, assim, coisa pra chama, coisa de marcante, que acabou ficando pra história, né, essa comemoração, mas ele era um cara exatamente assim, cara, marcava as coisas, ele não, ele não, ah, tem que fazer.